Aqui eu fiz um risco bem simples pra você conseguir fazer a mesma coisa aí na sua casa. Você pode pegar, você pode fazer o círculo aqui com as suas mãos mesmo, ou pegar um retrós de linha e colocar aqui em algum tecido, contornar e depois fazer 5 hastes aqui. Você encontra o meio e faz 5 hastes. E depois você pode fazer um galho aí que nós vamos estar bordando isso aqui agora. Você pode usar qualquer cor de meada pra você fazer toda essa flor. Mas nós vamos fazer aqui o galho com uma cor verde, né? Caso você tenha aí, pode ser qualquer tom. Aqui, ó, na pontinha da linha, nós vamos fazer um nó. Vamos começar aqui embaixo. E vamos fazer o ponto atrás. O ponto atrás, ele é assim. Nós vemos aqui, ó, na frente. É um ponto reto, tá? Fazemos um ponto aqui. Depois, vamos lá na frente. E voltamos atrás. Colocamos o nosso ponto no mesmo buraquinho do ponto anterior, aonde terminou o outro ponto. Vou lá na frente. E volto aonde terminou o outro ponto. Esse é o ponto mais simples do bordado livre. Vou lá na frente e volto aonde terminou. Tudo isso no mesmo buraquinho do ponto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer o último ponto aqui e aí nós vamos começar a fazer a nossa rosa. Primeiro eu vou fazer o arremate aqui desse fio. No avesso do seu bordado, você vai passar a agulha com o fio por debaixo daquilo que você bordou, pra você prender esse fio aqui no tecido. Passa três, quatro vezes e corta. Agora, a gente vai pegar um outro fio, vou usar aqui um fio rosa, e nós vamos fazer o mesmo nozinho que a gente fez na ponta. Dessa vez, a gente vai usar os seis fios de meada, tá? A meada tem seis fios. Você pode usar a agulha mais grossa que você tem aí na sua casa, tá bom? Pra gente conseguir colocar os seis fios nela. Bom, vamos começar. Eu vou começar aqui embaixo, no canto. E nós vamos fazer um ponto reto. Então, eu vou levar tudo para o mesmo buraquinho. Aqui, eu estou desenhando essas hastes que a gente fez à mão mesmo, tá? Então, eu vou colocar tudo no mesmo buraquinho. Elas precisam ter o mesmo tamanho, essas hastes. É importante para estar fazendo essa rosa. E o nome desse ponto é ponto rosa. Alguns chamam de ponto teia. Eu gosto de chamar de ponto rosa. Fizemos todas essas hastes, a gente vai sair aqui, ó, em qualquer lugar, tá? E vamos começar a fazer um zigue-zague nas hastes. Então, o nosso ponto vai ser todo aqui em cima. Eu vou começar passando por baixo da primeira haste, por cima da segunda e por baixo da terceira. Então, eu vou passar o meu fio por baixo das hastes. Aqui eu passei por baixo, essa aqui eu passo por cima, essa por baixo, essa por cima, essa por baixo. E assim a gente vai fazendo. É esse zigue-zague que vai formar a nossa flor. Para a nossa flor ficar bem bonita, a gente precisa ir apertando os pontos que a gente está fazendo, tá? Então, você faz o ponto e dá um apertãozinho. Faz o ponto e dá um apertãozinho, senão ela vai ficar bem frouxa. E ela ficando frouxa, ela estraga mais rápido também, com mais facilidade. Eu não falei numeração de linha, marca de linha, justamente porque eu não quero que você se apegue a essas coisas agora, tá bom? Eu só quero que você perceba que você, com certeza, é capaz de aprender a bordar. Se você perceber bem, você já vai começar a ver uma florzinha aqui se formando nesse nosso zigue-zague de linhas. O ponto rosa dá para a gente usar em vários tipos de bordado. Porta aliança, porta maternidade, jardins bordados, frases, retratos. E é um ponto muito comum e muito usado. Inclusive, você consegue fazer um bordado inteiro só utilizando esse ponto. Agora, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, porque eu vou continuar fazendo o mesmo movimento. Então, você não precisa ver, tudo isso daqui vai ser exatamente a mesma coisa. Então, você pode ver, tudo isso daqui vai ser exatamente a mesma coisa. Se caso o seu fio acabar quando você estiver bordando essa flor, você vai lá ver, tudo isso daqui vai ser exatamente a mesma coisa. Então, você vai levar o fio lá para trás, vai tirar a agulha e vai colocar mais fio. Fazemos mais uma vez o nozinho e a gente continua de onde paramos. Então, aqui eu parei passando por cima. Vou entrar perto, próximo, e vou passar por baixo do próximo ponto. E assim não seguimos. Quando as hastes estiverem acabando, ou seja, você começar a não enxergar elas, todas elas, é porque você já terminou a sua flor. Então, aqui eu estou enxergando essa aqui, então eu preciso fazer mais pontos para tampar ela todinha. Não pode ficar essa haste sobrando. Terminei essa haste aqui, ó. Agora, eu já posso finalizar a minha flor. Se eu quiser, né? Eu posso continuar para deixar ela um pouquinho maior. E é isso que eu vou fazer aqui. Quando a gente não consegue ver mais as hastes, nós vamos estar passando por baixo. com muito cuidado para não pegar nenhum fio. que para mim já está bom. Eu vou fazer o último ponto aqui, levando o meu fio lá para trás. E esse aqui é o ponto rosa. Aqui no avesso, nós vamos dar um nozinho aqui nesses dois fios. Como o meu galho ficou um pouquinho distante da minha rosa, eu vou fazer de novo um nozinho. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto levando até embaixo da rosa. para o galho ficar bem coladinho. E esse é o resultado da nossa flor de ponto rosa.